Com Mônica Bergamo, a Polícia de São Paulo abriu uma investigação contra aquele vereador que abriu uma CPI contra o padre Júlio Lancelotti. É acusado de abuso de autoridade, Mônica? Bom dia. É isso, Megali. Bom dia. Bom dia a todos. A Polícia Civil de São Paulo nos trouxe um inquérito para apurar um eventual delito de abuso de autoridade que estaria sendo praticado pelo vereador Rubinho Nunes. Ele é do União, mas é ligado ao MBL, contra o padre Júlio Lancelotti. Essa investigação foi requerida pela 4ª Promotoria de Justiça Criminal da capital, ou seja, não foi a polícia que abriu porque quis abrir, foi a promotoria que solicitou a abertura desse inquérito. Essa promotoria está vinculada ao Ministério Público de São Paulo. O que diz o promotor Paulo Henrique Castex? Acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ele diz que ele entende que a denúncia apresentada contra o vereador, a narrativa, deve ser mais bem esclarecida para apurar possível conduta com repercussão criminal. Você sabe, Megali, que o padre Júlio é um símbolo da Igreja Brasileira, um dos vários, tem vários religiosos que são muito respeitados no Brasil, e o padre Júlio tem sofrido ataques permanentes, e inclusive esse talvez tenha sido o maior deles. Foram denúncias levadas ao Vaticano, Arquidiocese de São Paulo, uma movimentação muito grande, e esse vereador, o vereador Rubinho Nunes, é o autor do requerimento de CPI. E qual que foi o problema? Ele propôs uma CPI. Eu não posso propor, Megali, por mais que eu, a Sheila e a Carla queiramos, a gente não pode propor uma CPI. Vamos investigar o Megali. Porque a gente quer investigar, simplesmente a gente não gosta do Megali, quer investigar. Sem um fato determinado, não pode existir CPI contra uma pessoa, porque isso seria abuso de autoridade. Então, a proposta inicial era uma CPI para apurar a conduta de ONGs que atuam na região da Cracolândia. Mas, depois, mudou-se o escopo dessa CPI, e essa CPI passou a ser a CPI do Padre Júlio, passou a mirar de forma direta o Padre Júlio. E aí começou essa reação de apoiadores dele. Essa notícia, de fato, foi apresentada pelo Instituto Padre Ticão, que sustenta que a CPI foi aberta para investigar o Padre Júlio, ainda que não houvesse qualquer indício de conduta criminosa dele. Então, o que disse a organização social para que esse inquérito fosse aberto? Que o Rubinho se valorou da condição de vereador para fazer denúncias sabidamente caluniosas contra o Padre Júlio, junto ao Arquidiocese de São Paulo e ao Vaticano, com o intuito de prejudicar o padre. Então, falando que ele usa de uma prerrogativa muito importante, que é a instalação de CPI, para banalizar a CPI. Bom, são várias as acusações. Eles dizem que as notícias veiculadas contra o Padre Júlio são falsas. Bom, o que diz o Rubinho Nunes? O Rubinho Nunes diz que é um absurdo a abertura desse inquérito, que eles deveriam se preocupar em investigar as denúncias contra o Padre Júlio, em vez de investigar o denunciante, que isso é uma tentativa de intimidação e que ele vai continuar tentando investigar o Padre Júlio. Portanto, tem a abertura desse inquérito, Megali, que é simbólico dessa disputa que existe hoje na sociedade, envolvendo sempre, de um lado, esses setores progressistas da Igreja Católica, de outras organizações e de outro setor que quer, vamos dizer, abre investificações, que abriu um embate contra essas organizações. E o Padre Júlio talvez seja o maior símbolo de tudo isso, Megali. Eu me lembro da época da abertura dessa CPI, e eu não vou entrar no mérito aqui de defender ou atacar o Padre Júlio, pelo amor de Deus. Mas a CPI, de fato, não tinha objeto definido, né? Você precisa ter algo concreto, né? Um dado concreto. Ah, vamos investigar, como disse a Mônica, vamos investigar o Megali, vamos investigar o MST, vamos investigar a CBF. Não, peraí. Por quê? Que elementos há, né? Que elemento que você tem, além de o cara ser um inimigo político, por alguma razão, para o seu grupo. Aliás, me disseram aqui que ele não é mais do MBL, que ele saiu junto com o Fernando Holliday faz uns dois anos, enfim. Ah, sim. Ele é fundador do MBL. É, um cara que já esteve muito ligado ao grupo. União Brasil, agora. E esses caras do MBL... Não, mas o União Brasil, acho que ele já era, né? Porque o MBL não é partido político. Mas, enfim... Eles têm que entrar no União Brasil para se eleger. É, acho que todos eles. Ou posso estar falando bobagem aqui, não sei. O assunto não é esse. O Padre Júlio sempre foi um inimigo dessa turma do MBL. Eles elegeram o Padre Júlio como um inimigo. Não sei bem por quê. Cafetão da Pobreza, se aproveita dos pobres. E aí tem a questão lá daquele vídeo que a Arquidiocese arquivou aquele caso. Se não me engano, o Ministério Público também. Nunca ficou provado que aquela pessoa que aparecia no vídeo... Eu não preciso explicar o que ele estava fazendo. Acho que vocês sabem todos, né? Conversando com um menor de idade. Nunca ficou provado que seria ele. Mas eles batem muito nessa tecla. E tem um ódio mortal do Júlio Lancelotti. E no texto de abertura da CPI, eram utilizados termos que são aqueles que já eram usados para se referir ao Lancelotti nas redes sociais. Esses aí. Cafetão da Pobreza, etc. e tal. Mas sem citar o nome do Júlio. Porque a CPI não pode ser contra um alvo individual. Mas era. E sem um objeto concreto. Então realmente não fazia sentido. E eu acho que está caracterizado aí... De novo, não estou entrando no mérito do trabalho do Júlio Lancelotti. Mas está caracterizado uma perseguição política. E perseguição política é algo que não desejamos contra ninguém. Especialmente contra alguém que, ao fim e ao cabo, está alimentando os pobres no centro da cidade. Até onde eu sei, é isso que ele faz. Essa é a faceta pública do Júlio Lancelotti. Ele está alimentando pobres no centro da cidade. Eu nunca entendi bem esse ódio todo que os caras do MBL sentem por ele. Ah, é um cafetão. O que significa ser um cafetão da pobreza? Ele cobra dinheiro dos pobres? Ele concorreu a algum cargo político e se elegeu com o voto dos pobres? O que significa isso exatamente? Enfim, Mônica Bergamo volta com outros assuntos sempre palpitantes amanhã. Boa semana e boa segunda, Mônica.